A Itjubis está aqui dentro do PKXD na atualização de Valentine's Day Eu preciso aproveitar esta oportunidade pra fazer a Itjubis se apaixonar por mim Será que eu vou conseguir fazer isso? É pessoal, eu vou aproveitar, vou pegar aqui, vou virar um cupido Olha só, já me transformei num cupido Vou pegar uma flecha, é isso aí Vou pegar aqui um arco e flecha de coração Que deixa as pessoas apaixonadas E agora eu preciso ficar bem escondidinho Pra fazer a Itjubis se apaixonar por mim, galera Eu só preciso acertar uma flecha nela, é isso mesmo Tenho que acertar uma flecha bem na cabeça dela Deixa eu ver ali, ai não, foi muito alto Eu vou aproveitar que ela está distraída ali tocando piano, galera Olha só, aqui, boa! Ai, quase, quase, um pouquinho mais perto Preciso chegar um pouquinho mais perto Beleza, deixa eu ver se pegou agora Agora pegou, olha só Beleza, pegou bem na cabeça dela, pessoal Eita, ela já está sentindo os efeitos Olha ali, está se apaixonando Agora a primeira pessoa que passar na frente dela Ela vai se apaixonar E adivinha só quem vai passar na frente dela Euzinho, Fidelão E aí não vai ter jeito Ela vai se apaixonar por mim, é isso mesmo Vamos passar lá na frente dela aqui, ó Um, dois, três e... Olha só, passei na frente dela Será que ela me viu? Vou passar de novo, vou passar de novo Olha só Nossa! Oi, oi Ju, tudo bem? Ele está tão fofo hoje Ai, obrigado, obrigado Nossa, você está muito linda hoje É, valeu É, eu estava aqui dando uma volta com o meu pandinha Sabe como é que é, né? Eu gosto tanto de preto e branco Que eu decidi que esse daqui vai ser o pet do meu canal Oh, eu adorei A melhor escolha de todas Ah, valeu Que bom É, e o que você estava fazendo por aqui? Ah, eu estava ali tocando uma musiquinha, né? Sabe como é Mas eu já enjoei Eu preciso de outra companhia Ah, claro Tudo bem Você pode andar comigo aqui Ai, que ótimo Fico feliz É, então Eu não upei ainda meu pandinha Porque eu preciso de ajuda para escolher o nome dele E vocês aí, pessoal Vocês podem me ajudar Qual nome você colocaria no meu pandinha? Comente aí no campo dos comentários que eu quero saber Esse aqui vai ser o pet oficial do canal É isso mesmo, meu pandinha Tá, Ju É, não sei O que eu vou fazer aqui agora? Eu posso tocar uma música Ai, tocar uma música vai ser perfeito para ficar só nós Ah, claro É, pessoal Ela está caidinha na minha Ela está caidinha na minha Eu nem acredito Toca uma música bem romântica Uma música bem romântica Tá bom Pode deixar Deixa eu pensar aqui Pode ser Deixa eu ver se o volume está alto Deixa eu ver se o volume está alto Para o som sair bem bonito Tá bom? Tá, tá bom Fico no aguardo Tá, alto aqui Deixa eu ver Nossa Você é muito bom nisso Valeu, valeu Muito obrigado É, eu estou aprendendo Sabe como é que é? Ainda falta muita coisa para me aprender Sabe? Ah, tão fofo Adorei Valeu, obrigado Ah, meu pandinha está com sede Vamos dar água para ele lá no pet shop Vamos, vamos, vamos Vamos, corre Vem, vem, vem Que ele está morrendo de sede Eu acho que é o calor, né? Que está fazendo muito calor aqui no PKXD Ufa, é verdade Estou morrendo de calor Tem que ser uma água bem geladinha É, uma água bem geladinha Para o meu pandinha Para ele poder crescer Muito saudável Deixa eu vir aqui Prontinho Beleza, tomou aguinha É, mas Ju Eu queria perguntar para você um negócio Ah, pode perguntar Você não aceita sair comigo hoje à noite? Com certeza Eu aceito muito A mesma coisa que eu aceito é isso Ai, beleza Que maravilha Estou marcado, então É, eu te encontro mais tarde Pode ser? Combinado Vai me arrumar, hein Tá bom Tchau, tchau Boa, pessoal Deu muito certo A gente, Ju Está totalmente caidinha por mim É isso aí, galera Agora eu vou para a minha casa E me arrumar Para este super encontro Boa, pessoal Ele já está quase na hora A Itjubi já deve estar me esperando Galera, ela está muito apaixonada por mim A minha flecha Deu certinho Pegou ela em cheio Agora eu vou chegar lá Deixa eu ver Eu chamei ela para ir no sorvete Olha ela ali, galera Olha ela ali Oi, Ju Cheguei Para o nosso encontro Nossa Finalmente Eu estava morrendo de saudade Eu não aguento mais esperar Tá, é Nossa, que maravilha Escutar isso de você Toma, pega um sorvete Está aqui? Ah, não Deve estar aqui O que você está procurando? Ah, cadê? Não, está aqui? Ué, o que? Você está procurando o que? Tá, vou comprar um sorvete Para você aqui também Prontinho Não, ai, meu Deus Cadê? 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 O que você perdeu? Você perdeu alguma coisa? Sim, sim O seu pet é onde ele está Hã, quem? O seu pet Você não trouxe ele? Hã, o meu pet panda? É, o seu pet panda Quem mais seria? Não, deixei ele em casa Porque a gente ia ter um... Não, não Eu estava morrendo de saudade dele Ai, agora O que eu vou fazer? Já fazem duas horas Que eu não vejo ele Ai, estou morrendo de saudade Mas você não está com saudade de mim? De você? De você não A gente conversou hoje Eu nem sei A gente não marcou um encontro Hoje, eu e você Aqui no sorvete Ai, gente É Ah, eu não estou lembrada não O que eu lembro Eu tinha marcado de encontrar o seu pet aqui A gente ia ficar juntinhos Porque ele é tão fofinho Eu ia apertar as bochechinhas dele Ia carregar ele no colo Ai, nossa Ia ser perfeito E você não trouxe? Você entregou tudo? Ah, tá Foi, desculpa Então outro dia eu pego ele pra você, tá bom? Outro dia não Você vai pegar ele agora Você tem que trazer ele pra mim Tá, tá bom Eu não consigo mais ficar nem um segundo Longe daquele pet Ai, tão fofinho Tá, legal Eu vou lá buscar ele, tá bom? Desculpa É, vai logo, vai logo Ai, desculpa Ai, galera Deu tudo errado Eu não acredito Deu tudo errado Eu acho que eu acertei a flecha Mas a primeira pessoa que ela viu Foi o meu pet panda E não fui eu Ou seja Ela tá apaixonada pelo meu pet panda E não se apaixonou por mim Eu não acredito, galera Ai, não O meu plano deu totalmente errado Eu vou ter que pensar, galera Eu vou ter que pensar mais E mais vezes A próxima vez que eu fizer isso Eu já sei Eu vou Sem nenhum pet E ai sim Com certeza Vai dar tudo certo Vou acertar a Itjubis Vou passar na frente dela Sem nenhum pet E ai não vai ter como Ela vai se apaixonar por mim, galera E nós vamos nos casar Eu tenho certeza disso Se você quer ver isso Não se esqueça de deixar bastante gostei Se inscrever no canal O amor está no ar Eu encontrei o Noylan aqui no PKXD E vou fazer uma grande trollagem com ele Já que os cupidos estão atacando Eu acho que chegou a hora De uma grande vítima Não é mesmo? É isso mesmo, galera Eu vou aproveitar que o Noylan está aqui E eu vou virar cupido Para fazer ele se apaixonar por alguém Quem será que ele vai se apaixonar? Comente ai no campo dos comentários Se você já sabe, beleza? Vamos lá, pessoal Pra isso eu vou precisar virar um grande cupido É isso mesmo Eu vou precisar acertar uma flecha bem cheio nele E eu vou pegar a minha roupa de cupido É isso aí, galera Prontinho, pessoal Já estou aqui com a minha roupa de cupido E só preciso acertar uma flecha nele A primeira pessoa que o Noylan vê Ele vai se apaixonar E aí é que está a trollagem, galera Deixa eu ver Ele estava bem aqui Ah, ele está ali Ele está ali A gente precisa acertar a flecha nele, galera Sem ele ver a gente Vamos lá Errei, errei Está aqui, beleza Nossa, passou perto da cabeça dele Bem na cabeça Agora sim Só está mais uma E mais uma aqui Só para garantir Ah, mais uma Só para garantir, pessoal Mais uma aqui Para garantir Beleza Eu acho que agora sim, pessoal Ele está triste Ele está triste ali Será que está fazendo efeito já? Eu acho que sim E a trollagem vai começar Que eu vou fazer o Noylan se apaixonar pela pômini É isso mesmo Aproveitei que esse mundo está vazio E agora eu vou me transformar em pômini É isso aí Deixa eu já pegar a roupa aqui Beleza Eu preciso tirar estas asas aqui de cupido Prontinho Vou colocar uns olhos bem esbugalhados aqui Esse daqui Beleza E agora o cabelinho da pômini Deixa eu ver aqui Tem um cabelo que é muito legal Que fica igualzinho da pômini Esse daqui Perfeito, galera Agora eu vou passar na frente do Noylan E ver se ele vai se apaixonar por mim Se você acha que deu certo Comente aí no campo dos comentários Já vai deixando bastante gostei Deixa eu ver se vai dar certo, galera Oi 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 Oi, tudo bem com você? Nossa Que pessoa mais bonita que eu já vi aqui no mundo Ah Sou eu? Você está falando de mim? Mas é claro que eu estou falando de você Ah Muito obrigado Qual o seu... Muito obrigada, na verdade Qual o seu nome? Ah Eu sou o Noylan Prazer Ah Meu nome é pômini Ah Oi, pômini Eu já te conheço do desenho do circo digital Do desenho do circo Que legal Nossa Que bacana É bom ver que tem alguém que já me conhece É Na verdade, todo mundo te conhece Você é bem famosa aqui E você tem roupa aqui E você tem tudo aqui E chegou uma atualização nova agora Nossa Que legal O mundo está tão bonito É Se você quiser eu posso te mostrar Eu adoraria Ah Então tá bom Vamos nessa aí Olha só Se você reparar Aqui Olha só o tanto de coisa que a gente tem Tem uma coisa de casamento Nossa Alguém vai se casar aqui hoje? Ah Sim É sério? Quem que vai casar? Eu e você Ah Como assim? Como assim? E você? Ah Porque só tem eu e você aqui Então é Por que a gente não se casa? Eu não estava esperando por isso Tão sério? Eu vou colocar na cama Eu vou comprar roupa de noivo então Porque eu também não estava esperando por isso Aí eu vou comprar roupa de noivo E eu já volto E aí a gente casa Tá? Tchau Já volto Beleza pessoal Isso deu muito certo O Noylan está apaixonado pela pô menina Vamos continuar essa trollagem Eu vou esperar aqui Ele está se trocando galera Ele vai colocar uma roupa de casamento E eu vou aproveitar Eu vou colocar uma roupinha de casamento também Deixa eu ver aqui Uma roupa de noivado Vou aproveitar aqui no cabide Que já está prontinho E aí eu só troco os detalhes Ó Prontinho Tá aqui Aí a gente só coloca de novo O cabelinho de pô menina Que é este daqui A gente troca esse rosto E coloca do zoião esbugalhado Igual da pô menina Novamente E também Lógico O seu chapéuzinho De De bobo da corte De boba da corte Eu nem sei como é que é O feminino de bobo da corte Mas vamos lá Deixa eu procurar o chapéuzinho dela Aqui Esse daqui De casamento A gente não vai usar A gente vai precisar Do da pô menina Deixa eu ver Se eu encontro por aqui Prontinho Eu acho que eu já estou preparado Pra casar de mentirinha Com o Noila Eu quero ver A cara dele Quando souber Que sou eu Fidelão Olha só Ainda está mais legal Que com essas luvas aqui Nossa Você está muito lindo Oi Você também está linda Eu te achei muito bonita E agora A gente vai ter O nosso casamento Ah que legal Como é que funciona O casamento Eu não sei O casamento Na verdade Precisa de um padre Mas não tem um padre aqui Então A gente vai casar Só nós dois Tá Sem padre então E agora O que a gente faz Está tão lindo aqui Primeiro Eu vou para lá Aí depois você vai para lá Tá bom Então tá bom Vai lá Eu vou te esperar aqui Tá prontinho Posso ir já Não Eu tenho que tocar a música Eu vou tocar a música também Pera aí Você vai tocar E você vai casar ao mesmo tempo Você é o bichão mesmo Tá Posso entrar Ah então eu estou entrando Tá bom Estou entrando Que linda minha noiva Pronto Já toquei a música Não mas você entrou muito rápido Não valeu Ah não posso entrar tão rápido assim Eu tenho que voltar de novo Você tem que voltar lá Volta lá Você tem que entrar devagar Tá Vou entrar devagar Pode ir Pode vir Eita Essa música aqui não é muito boa não É Não combinou Eu não estou gostando muito desse casamento não Por que não? Porque ele está meio esquisito Pronto Mas agora Pronto Agora vai ficar bom Tá Então agora vai ficar bom? É porque agora é a parte que a gente jura os votos Ah entendi Ah pode tirar a foto? Pode Pode sim Prontinho Deixa eu tirar uma foto Ah tem que ser uma foto bonita Assim ó Prontinho Olha só Pronto Que lindo Agora eu vou compartilhar aqui Pra todo mundo ver Que a gente vai se casar Sim Será que o Jackson não vai ficar com ciúme? Ah acho que não Ah ainda bem então né Tá E agora? O que que acontece? Agora Eu tenho que venjar a noiva Ué mas já falei sim? Já Você já quer casar comigo? Ah Eu esqueci Então Hora de beijar a noiva Então tá bom Um dois três e Vem de a noiva Ei Não vou beijar a noiva Que isso? Já posso cortar o bolo Já do casamento? Tô morrendo de fome Agora que nós somos Marido Entrolado Mas eu tava apaixonado Como é que eu me apaixonei por você? Ih Noila Eu não faço a menor ideia Mas eu acho que você tava caidinho pela pome Hein? É E quem vai cair agora sabe quem é? Sabe quem é? A pessoa que eu vou assinar uma flechada Não, não, não Pera aí Não, não, não Isso daqui Era só uma brincadeira O amor está no ar É isso mesmo Pessoal Finalmente atualizou aqui Para a atualização de Valentine's Day É isso mesmo Dia dos namorados lá nos Estados Unidos Galera Isso aí E olha como o PKXD está muito romântico Pessoal Tão romântico Que me lembra até de uma certa pessoa Deixa pra lá Deixa pra lá Vamos ver o que está tendo de novo aqui nessa atualização Galera Que está sensacional Olha só aqui As plantinhas já estão muito bonitas A Iá está com uma asinha galera Está muito fofo o PKXD Olha só também esse arco aqui na frente do robozão E olha só esse robozão Como ele está muito bonito Eu gostei dessa cor hein Combinou bastante com o robozão E olha só aquele arco de flores Em cima da cabeça do robozão Pessoal Também ali a roda gigante Que muito linda Está tudo muito bonito aqui Para essa super atualização De Valentine's Day Galera Isso mesmo Olha só E aqui Eita Que isso Tem um negócio de casamento na praia Que demais Olha só Que demais galera Gostei muito disso daqui Ah Para tirar uma foto Com o casal Deixa eu ver o que tem mais aqui Eu não entendi Essa outra aqui Deixa eu ver O que é isso daqui Será que é para a gente colocar um padre? O que é? Eu não entendi muito bem não galera Tem dois tipos Tem esse daqui Que é com dois E tem esse aqui Que é com um também Que eu não entendi muito bem Parece que é a mesma coisa Para tirar foto Não entendi muito bem não Também tem um balãozinho Aqui de dia dos namorados Olha só Que legal Vamos tentar subir Eu não estou conseguindo subir Não está dando para clicar Agora foi Agora foi A gente sobe aqui no balão Olha só que demais E tem uma bela vista Aqui do céu Do PKXD Que está totalmente de corações galera O amor está no ar E falando em amor está no ar pessoal Desbloqueei também Uma nova figurinha de evento Olha só O amor está no ar Participou do evento Valentines 2024 Tem mais coisas aqui também Aprendiz de Cupido Conseguiu 3 estrelas no minigame De arco e flecha 5 vezes 10 vezes E 20 vezes Também tocou piano no PKXD Como assim? Tô capiando no PKXD galera Não estou sabendo disso Preciso ir correndo Nossa Também tem uma super limusine nova Aqui no PKXD Que provavelmente Eu já devo ter ganhado Deixa eu dar uma olhada aqui Se já está aqui Na minha parte de carros É galera Acho que ainda não ganhei Mas logo logo A gente consegue E aí eu mostro para vocês Como que é andar Nesta super limusine Pessoal Provavelmente Na próxima atualização né Na parte 2 Desta atualização A gente já consiga Andar de limusine Olha aqui galera Tem várias roupinhas aqui De noivo De noiva Olha que demais Esse vestido galera Que lindo A gente pode fazer Vários vídeos legais né E eu acho que vocês Já sabem com quem né Então bora lá Olha só Essa de Cupido Eu já tenho Tem mais essas daqui Que a gente pode alugar Tem essa roupa Muito bacana aqui E também tem o piano Que a gente pode comprar né galera Então deixa eu dar uma olhada aqui Nossa eu posso comprar tudo isso Que demais Eu vou comprar aqui então galera Vamos comprando tudinho Que topíssimo Compra tudinho Compra tudinho Eu vou comprar tudo Beleza Ó Vou pegando tudo aqui Vou pegando tudo Pronto Peguei tudo aqui ó Também tem o piano Que é por 4,90 E tem o super bolo de casamento Também galera Muito top Eu quero ver Eu quero tocar esse piano Será que deve ser tipo Um Guitar Hero galera Esse daqui eu já tinha Depois eu tenho que pegar Essas roupas aqui Por moedas Eu acho que é isso né galera Eu acho que é isso então Vamos lá Que agora eu quero tocar No piano Que que é isso aqui ó Dó Ré Fá Sol Assim Dó Vamos ver Tô tocando muitas coisas aqui galera Eu não sei se tem algum atalho No teclado Acho que não tem um atalho No teclado Pra gente tocar Tem que tocar com a seta Aqui mesmo assim ó Eu só tô com Tá desligado o som galera Deixa eu ligar o som aqui Pra vocês poderem escutar também Deixa eu clicar aqui ó Prontinho Configurações E a gente liga o som Prontinho Efeitos sonoros e música Vamos ouvir aqui Se a gente consegue escutar alguma coisa ó Tô escutando galera Tô escutando Que demais Muito top mesmo E aí A gente consegue tocar várias músicas De verdade Sabia A gente consegue tocar de verdade Se vocês quiserem bastante Depois Eu trago um vídeo pra vocês aí Mostrando Tocando uma musiquinha Quem sabe uma música Sei lá Do Amazing Digital Circus É isso mesmo Eu sei tocar ela na vida real E eu posso tocar aqui dentro do PKXD Se vocês quiserem pessoal É isso mesmo E aí eu trago um vídeo pra vocês Tocando Amazing Digital Circus Dentro do PKXD Galera Eu acho que ia ficar muito legal né Se vocês querem ver isso Então deixa muito gostei nesse vídeo Muito gostei E inscreva-se no canal E deixa bastante comentário Tá bom Que aí eu trago pra vocês Como tocar digital Amazing Digital Circus Dentro do PKXD Tá Agora eu quero saber de novidades também Dos pets É isso mesmo Porque sempre Quando tem atualização Pets novos Chegam dentro do PKXD Então vamos dar uma olhada aqui O que que tem de bom Vamos ver o que que tem de bom Galera Hum Deixa eu ver Por enquanto aqui nada Por enquanto nada Se eu não me engano Na tela de carregamento Eu vi um dragãozinho Preto É isso mesmo Com os corações E ó Panda eu ainda preciso upar Galera Esse panda eu preciso upar Eu acho que ele é o único que eu não tenho upado Vamos dar uma olhada aqui Se tem mais alguma coisa Nos lendários 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 Opa Achamos aqui Chegamos galera Então o novo pet ainda não foi disponibilizado Aqui dentro do PKXD Provavelmente na próxima atualização Na parte 2 Ela vai chegar Junto com o carro Junto com o carro galera Pra gente poder andar aí Pelo PKXD Ele tá muito bonito Mas com certeza Ele é muito mais bonito Quando está DJ Então vamos deixando o DJ aqui Pra gente ver melhor As novidades Dessa super atualização A Crazy Run Continua aqui fora Aqui ainda tem a Mecha Casa Aranha Deve estar na promoção Não consigo comprar Porque eu já tenho né Tem mais balões por ali Tem balões por ali Deixa eu ver o que mais Será que tem algum Minigame novo? Hum Galera Ah tem o minigame Do Cupido né galera Eu quero saber como é que é esse minigame Do Cupido aqui Será que é esse? Vamos dar uma olhada A gente sobe aqui Hum Deixa eu ver Aqui o que vai acontecer com a gente Ah não Aqui é do avião galera Ah Aqui é do avião E aí a gente tem que fazer pontos Nos corações Nos corações Aqui Com o aviãozinho galera Ah Esse daqui não é o minigame Do Cupido né Eu acho que não Então a gente precisa encontrar O minigame do Cupido Será que ele está dentro Da Crazy Run? Eu vou dar uma olhada Lá pra Crazy Run galera Então deixa eu sair desse minigame Beleza Já saí do minigame E agora eu vou correndo Pra Crazy Run Pra ver se o minigame Do Cupido está lá Ou será que o minigame Do Cupido É esse daqui Do aviãozinho galera Eu acho que não né Não faz muito sentido Então deixa eu correr Pra Crazy Run Porque eu quero muito Ver esse minigame Do Cupido galera Do Cupido com certeza Tem que ser com arco E flecha né Não faz sentido nenhum Então deixa eu correr pra lá Porque eu quero muito Fazer isso daqui Quero muito fazer isso daqui Vamos pulando Vamos pulando Que eu quero chegar no robozão O mais rápido possível E ver o que tem De novidade dentro dele Será que tem um minigame Do Cupido Aqui dentro do robozão? Não Estou vendo a Crazy Run Estou vendo a Pet Parade Freezy Fun É galera Não achei o minigame Do Cupido Será que realmente É aquele do aviãozinho? Comente aí no campo Dos comentários Que eu quero saber de vocês Tá bom? Hoje é dia 31 Mas se eu viesse aqui Tirasse a mochila E falasse que ganhei E aí? E aí? Como você ia saber? Se era verdade ou não? Não sei Não tem ideia Se fosse tão rápido Eu ia saber né Óbvio Ah o que? Você tá me chamando de nome Pideli? Não Mas eu ia saber Que você entregou Se fosse tão rápido assim Entendeu? Tá bom Vai Ai Nossa Tá quase dentro da hora É mesmo Tá quase dentro da hora Vamos Vamos Deixa eu pegar Aqui Eu vou pegar uma coisa Pra eu sair voando E vou lá pra cima da torre Né? Olha só Ai Então vamos rápido Ai cadê meu helicóptero Aqui Boa Vamos lá pra cima Ai Essa vista é muito bonita né? É muito bonita Eu tenho certeza Que daqui a gente vai ver Os fogos top demais Ah Deixa eu ver Qual lado é melhor Eu acho que esse E esse aqui É Esse aqui eu acho que é o melhor lado Pideli Tá é Beleza Vamos lá A contagem regressiva Dez Dez Nove Oito Sete Sete Seis Seis Cinco Cinco Quatro Quatro Três Dois Dois Um Feliz ano novo É Ju Tem uma coisa que eu queria falar pra você Nossa Que legal Eu queria falar pra você que Que lindo Que lindo Eu queria falar pra você Ju Você Você É verdade Que? Ju Você Ô Ô Fidelis Tá muito barulho Ô Ju Não Eu quero falar pra você que Ah tá É Feliz ano novo Fidelis Tudo de bom Tá Não Não é isso não Não é isso não É Ah O que? Fidelis Eu não tô ouvindo nada Tá muito barulho Eu vou falar pela última vez Vou falar pela última vez Você Aham É É Obrigado Obrigado Fidelis Obrigado 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 Tá Acabou os fogos É Nossa Foi incrível Eu adorei Os fogos Foram muito lindos Eu nem vi Os fogos Você não viu os fogos? Ui Fizeram o que aqui em cima Fidelis Você tá achando os fogos? Eu tava tentando falar um negócio pra você Negócio? Fidelis Não é hora de falar nada não Fidelis É hora de achar os fogos Tão bonitos Nossa Você perdeu Foram lindos Parece aqueles fogos de praia Sabe? Todos sincronizados E aí Um lado tinha um negócio E um lado tinha outro Teve até estrela E fogos E estrelas É Tudo isso Nossa Então Tá bom Deixa pra lá Tá Eu preciso ir pra casa agora Tá muito tarde Tá bom? Ah Mas o que você ia falar mesmo? Ah Nada não Deixa pra lá Deixa pra lá Depois eu te conto, tá? Ah tá Tá bom então Tá bom É Valeu Tchau É Tchau Tchau Fidelis Tchau 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 Tchau